Cole, olha o que o papai achou aqui, olha que perigo, Cole, que perigo, nossa senhora, meu Deus do céu, meu Deus do céu, Cole, olha a Cole, olha a Cole de verdade, Cole, olha a 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 Cole, que ele constitui, agora a Cole, olha a Cole, todo livro de A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que grande A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL